Música Fala galerinha, beleza? E hoje nós vamos jogar mais um game aqui no celular Sejam muito bem-vindos e vamos jogar esse joguinho bem inusitado Eu sou um policial Vamos lá, começou aqui Tá Mano, mas esse anúncio fica na frente? Ele é foda, né? Bom, beleza Cadeira de roda ou carro? Carro Mas o gato tá junto Meu Deus Bom, vamos lá galera Esse anúncio Esse anúncio tá bem em cima das opções do jogo Eu não sei como é que os caras lançam um negócio desse Tá, eu tinha escolhido o carro Agora vamos escolher esse aqui Deu certo Ok Persegui o carro Bom, estamos pro nível 2 agora Vamos ver o que vai acontecer aqui O carro tá me fechando Tá me deixando ultrapassar Temos duas opções Passar pelo meio do pône Ou desviar Acho que desviar é mais lógico, né? Nossa Deu ruim Bom, vamos lá agora Vamos escolher a outra opção E agora passar no meio do pône? Ok E pra fora e atirar Vamos ver esse aqui Bom, vamos escolher a outra opção Eu só tô me dando mal desse jogo aqui Só tô fazendo a... Que horas de escolhas? Vamos escolher a arma aqui então, né? Vamos ver Vamos tirar o pneu do carro É É Não faz mais sentido do que eu pular, né? De uma cadeira de rodas Ele é de pé Bom, maravilha Lembrando que esse jogo é bombardeado de anúncios, né? A gente tá jogando, tá vendo anúncios Passa de fase, morre, continua, tudo isso que Anúncios pra todo lado Bom, level 3 Bora lá, vamos ver o que vai acontecer Ó, os bandidos Requestrou a minha namorada E agora, eu tô atirando E agora? O que que eu faço? Tem uma lata de tinta Ou eu atiro de volta Vamos revidar Meu Deus Ah, fui atropelado Mano, essa... Bom, bora lá Vamos escolher a outra opção Que é o balde de tinta O que que eu vou fazer com o balde de tinta Fiquei curioso pra saber agora Ok, balde de tinta O jeito tá cheio de sons de meme, as coisas Beleza, deixou um rastro Mas o rastro acabou Bom, chegamos aqui Bom, chegamos aqui Entramos na casa E não sei o que aconteceu Mas tudo bem O que que é isso aqui Mas cadê a cena? Tô vendo nada Bom, deu bom ali Não sei o que aconteceu A tela ficou simplesmente rosa Tudo bem Chegamos ao level 4 Vamos ver o que que vai acontecer aqui agora Elevador ou escada? Vamos de escada Porque o elevador pode quebrar, né? Tem essa Vamos emperrar, sei lá Vamos de escada Ah, ele tropeçou e bateu a cara Bom, nada aconteceu Tá bem Deu bom Bom, deu bom Bom, agora São os próximos dos bandidos ali O que que a gente faz? Vai de soco ou taquistilingue? Vamos taquistilingue? Será que eles vão brigar? Ah, eles vão brigar Cala lá Um vai choquear o outro Da hora Deu bom, deu bom Ó, tô melhorando Nas escolhas Uhul Ei, lasqueira É o próximo Bom, voltamos ao level 5 aqui Ai, meu Deus Testei uns jogos sem noção Sem noção Bora lá Vamos ver Cheguei aqui Ó ela aí, ó A gente atira ou tenta tirar a arma dele? Vamos tentar tirar a arma dele Ah, ela está aqui na arma Pra distrair ele E ganhei Consegui Bom, soltei a minha amada E aí? Ah, tá A gente vai embora pela janela Ou pela escada? Vamos pela janela? Vamos meter o louco? Vamos pular, ó, a corda Eita Uhul Deu bom? Ah, deu bom, maravilha Isso E agora a gente pula Em cima do cara Ou pega o carro Lá em cima dele, né? A gente já tá aqui em cima Eu acho que vai dar certo Deu bom, deu bom, deu bom Aê Maravilha, tá indo certo Ó, o líder dos bandidos tá bravão Bravão Vou atrás deles Quero ele vivo Eita, me sequestrou Deu ruim, né? Beleza, a gente vai cortar qual fio? O azul ou o vermelho? Vamos pela lógica, vermelho Vermelho sempre... Deu bom ou deu ruim? Acho que deu ruim, né? Vamos ao azul, então Eita Tá bom, deu certo E agora? Bebo água ou aperto o botão? Vamos beber água Não entendi o que aconteceu Mas se eu ver com isso, eu consigo passar, né? Mano, mas que que é isso? Bom, level 7 Ixi, o bandido me viu Tô fingindo Ah, eu pedi água pra ele Tô enganando ele Nossa, chutou Ali as partes baixas dele Vazou Bom, beleza Próximo Beleza, tem dois conversando ali O que que eu faço? Taca uma granada Ou o que que isso aqui? Uma geleia? Oxi Como é que ele tirasse? Se a geleia é verde Também saber Bom, deu bom de novo Level 8 Ixi, tá atrás de mim O que que eu faço? Vamos tacar o extintor nele Eita Beleza, agora A gente vai pra colada Ok, pegar uma maletinha Batom? Assim Ah, tá Deu bom Beleza, continuando Tô engateando pelos dutos De ventilação Vamos ver onde vai dar Tá com pedra no rato Ou com queijo Dá um queijo pra ele Pra ele ficar calminha Beleza, foi embora Deu um queijo pro rato Esse aqui era Não ia tacar pedra no rato, né? Eu ia ficar mais bravo ainda Do rato Continuando pelos dutos De ventilação Vamos ver onde vai dar E temos dois caminhos Vamos subir Será que deu bom? Nossa, deu ruim, mano Caía num lugar De mal Bom, vamos escolher a opção Correta agora, né? Que seria sair pelo duto Ali, né? Onde tem luz Vamos lá Vamos seguir, então A direita Consegui sair Não, deu bom Bom, level 10 Ixi, olha o pitbull chegando Bom, vamos dar um osso Pra ele, né? Olha lá, beleza Tacar um pau Não vai custar, né? Aí Deu bom Bom, vamos lá Vamos seguindo O medido tá ali Tá lendo os papéis Me escondi Vamos por esse aqui O que é isso aqui? Ah, deu ruim, mano Nossa, deu ruim Bom, vamos escolher a outra opção agora A opção do estilingue Como eu já tinha usado a opção do estilingue uma vez Eu achei que não ia dar certo de novo Mas, pelo jeito vai Ah, tá, desmaiou Bom Beleza, entrando bem devagarzinho Pra ele não acordar Botão Vermelho ou azul? Vamos de azul Bom, continuando Vamos acionar o botão vermelho Então, né? Então, né? Tudo bom Vazou, velho Bom, galera Então, esse foi o Stickman's Cave Jogo gratuito Celular aí Na Play Store Pra você baixar E jogando O jogo é bem divertido É um jogo de escolhas Você vai selecionando as opções E vendo que dá, né? Cheio Alguns memes, né? Engraçados Hilários Então Eu recomendo vocês jogarem Que vocês vão se divertir Eu só O ponto negativo do jogo É o excesso de anúncio Tem anúncio pra caramba E os anúncios Não relacionados a games É umas coisas de Aquelas musiquinhas De TikTok É coisa errada toda, sabe? É bem Bem chato Você ficar esperando Um anúncio de 30 segundos E se eu pular ali Ficar uma flor Você perde um tempão, né? Então O negócio não é Dinâmico Mas Fora isso O game em si É divertido Gostei da Do gráfico do jogo Estilo Desenho Parece que o cara Foi na No papel ali Sabe? Bem Bem legal Bem divertido Então Espero que vocês tenham gostado Desse jogo Desse vídeo Deixa um gostei Caso ainda não seja inscrito No canal Se inscreva E aciona o sininho Também pra Você ficar por dentro De todos os vídeos De todas as lives Aqui do canal Beleza, galera? Então vou ficando por aqui Um bom jogo a todos Até a próxima Tchau, tchau Até sexta-feira Que vem com mais um jogo De celular Deixa aqui nos comentários Recomendações Para que eu possa trazer Semana que vem Beleza, galera? Fui Tchau, tchau 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 Tchau